Rafa! Boa noite, mestre. Boa noite, Rafa. Desculpa, boa noite, mestre Cassiano e os nossos nobres colegas, super educado. Rafa, boa noite. Vejo o Grupo Casbahia como maior potencial e desconto com relação aos pares, além de ter um foco mais realista com o mercado. O que você acha? Então, o que eu acho que está meio que colocado na análise, hoje eu assisti a teleconferência da Magazine Luiza e o que chama a atenção é o que você falou ali, que eu vejo bem desse jeito e é uma das coisas que eu ia comentar, que eu vou comentar na análise. Aquilo que você fala ali com foco mais realista com o mercado. Quando eu estava ouvindo hoje o filho da dona lá, o Trajano, me parece, a gestão, já me incomodava antes a gestão da Magazine Luiza, eu tinha comentado isso numa análise antiga já, mas assim, a gestão me parece eu vou até pegar o que eu escrevi aqui de pontos aqui, porque tem pontos bem específicos ali da gestão, que me incomodaram bastante e assim, a operação não roda mal, a operação parece estar descontada, a Magazine Luiza estou falando, eu já vou para o Grupo Caso Bahia, mas assim, esses pontos, para mim, são coisas que eventualmente vão custar, sabe? Então assim, cadê? Não, peguei o vídeo aqui, peraí. Deixa eu pegar o coisa aqui, a teleconferência. Só que eu fiz algumas anotações aqui. Aqui, a gestão incomoda, tem uma vibe ali, meio júnior, meio pouco preparado, da vibe do filho da dona. O tempo todo, fazendo indireta, meio passivo-agressiva com relação a Caso Bahia, certo? Pauladinha, Pauladinha, uma coisa que não deveria ser teu foco, certo? Você vê a teleconferência da Caso Bahia, não tem, é como se não existisse concorrente, certo? Não tem um comentário, nem nada com relação a isso. Uma tentativa, meio desesperada, contínua de expansão, certo? Como a Cláudia, recentemente, e tomada de decisão com base em coisas que não fazem muito sentido, certo? Volto a reforçar, por quê? Porque aprendeu a gerir numa faculdade, não na vida real, certo? Então, quando eles estavam reclamando durante toda a teleconferência que nunca mais vão tomar decisão com base em projeção de juros, sim, não deveria ter tomado antes, certo? Não se faz esse tipo de coisa, não se faz projeção, não se toma decisão cega de investimento longo prazo com base em projeção que errou, 16 das últimas 20, certo? Então, assim, muita tomada de decisão com fígado, pouca tomada de decisão com cérebro, sabe? Isso daí vai custar. E aquela questão ali de realista que você conta, tem mais um outro ponto, certo? Ele, o CEO lá, o Trajano, falou que teve um concorrente que virou parceiro, falando da AliExpress. Amigo, se ele acha que a AliExpress deixou de ser concorrente, ele realmente não entende de nufas o que ele está fazendo e de qual mercado ele está inserido, certo? Então, assim, com relação a Magazine Luiza, que fica ali um exemplo claro, porque é uma operação, é o que a gente tem de mais próximo ali como par do Grupo Caso Bahia de competidor, sim, o Grupo Caso Bahia aparenta ter uma visão mais realista com relação ao que está passando, menos fantasiosa, volta a reforçar, menos ofendidinha, menos fígado, menos, menos, focado no ego do que propriamente em fazer o negócio acontecer, do que essa competidora, por exemplo. Então, sim, eu vejo isso daí bem claramente. E aí, assim, o desconto potencial, a gente vai ver isso daí, mas, assim, quando eu boto o pacote como um todo, mesmo que a gente bote o preço ali, veja o desconto no preço versus entrega operacional, mais ou menos a mesa, eu vejo o Caso Bahia com potencial de crescimento e evolução. durante a teleconferência do Magazine Luiza, por exemplo, você tem... O Mercado Livre lá está no topo do preço e entregando muita coisa. Então, assim, eu acho que é outro tipo de patamar de outra coisa de operação. Então, acho que nem que vale ficar entrando aqui. Mas, assim, a precificação está muito pagando o crescimento futuro já e por aí vai. Você olha a discrepância no gráfico, é gigantesco. Mas a Magazine Luiza que teve esse derretimento grande também, você tem ali ele comentando, o CEO comentando durante toda a teleconferência do quão difícil foi chegar a crescer três pontos de margem ano contra ano e blá blá blá, não sei o quê. Eles estão rodando ok, estão rodando normal, sem refazer a operação, sem reestruturar a operação e estão se gabando e... Se gabando não, mas assim, falando do quão foi difícil chegar nos 30,9% de margem bruta. Certo? O Grupo Caso Bahia está passando por uma resultação no meio do processo, toda bagunçada ainda e está batendo 30,2%, 30,3% de margem bruta. Então assim, volto a reforçar assim, quando eu olho o Grupo Caso Bahia, quando eu olho o Magazine Luiza, eu vejo o Magazine Luiza indo bem, descontado o preço, mas quando eu olho o horizonte, eu vejo muito mais potencial de crescimento e evolução com o que o Grupo Caso Bahia está fazendo, e um preço ridiculamente, agressivamente muito descontado, do que eu vejo com o Magazine Luiza, certo? O Magazine Luiza, a fala deles é toda assim, do tipo, olha o nível que a gente atingiu, olha o topo que a gente está, e o Grupo Caso Bahia está falando, olha, muito longe do que a gente está indo. E se você olhar a margem evita, por exemplo, 7,9% o Magazine Luiza, 7% o Grupo Caso Bahia. Uma diferença que para varejo faz diferença, é quase um ponto percentual, mas a gente está, o Grupo Caso Bahia está num processo de construção da operação. Então assim, meu amigo, não dá, o horizonte é bem mais positivo que o Grupo Caso Bahia, na minha visão, pelo menos é claro isso. Então acho sim, concordo com o ponto que você colocou, e acho que tem maior potencial, mas a questão ali, não vou entrar muito na vibe do, ah, está mais contado, menos contado, mas se eu olho o horizonte, eu vejo uma clareza de benefício ali para ser aferido muito maior no Grupo Caso Bahia. que, tá?